Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level. Hoje estamos aqui no meu quarto. Cherry tá aqui pra jogar um jogo de terror. Você gosta? Ah, não. Terror? Achei que era pra brincar comigo. Ah, pronto. Fobia é o nome, tá? É um jogo brasileiro. Eu tenho fobia. Que piada horrível. Não vai dar. Será que a gente ia ter fobido esse jogo? Provavelmente. Porque eu fiquei sabendo que é um jogo brasileiro. E eu fiquei sabendo que ele é tipo Outlast. Você jogou Outlast? Não, mas eu já vi. É, é um bem esquisito. Bom, não é muito. Você gosta, né? Eu gosto, mas assim, a produção não tinha me falado que a gente ia gravar um jogo de terror. Eu preciso me preparar psicolasticamente antes de começar a gravar um jogo de terror. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo errado. Pai, já vou começar aqui. Eu vou esconder aqui. Novo? Eu não sei do que quer. Parece que é um hotel. Hum, é mesmo? Muito bom. Pode jogar aí. Não, você pode olhar. Bota o zóio assim, ó. Ai, meu Deus. Acordamos em algum lugar. Tá chovendo. Sempre tá chovendo, né? Tá chovendo, tem que tá escuro. O que fizeram comigo? O que fizeram aqui? Não sei. Eles reviraram tudo aqui. Maldito quem? O que que revirou? O tal do mula. Ai, meu Deus. É em primeira pessoa essa bomba. Pra que eles trancaram o banheiro? Quero cagar! Baixe na porta antes, vê se tá alguém. Não tem ninguém. Realmente. Alguém viu uma coisa mexendo. Sabe, eu começo a ver tudo mexendo, mas não tem nada mexendo, provavelmente? E-mail de Stephanie. Boa tarde, Stephanie. Meu nome é Roberto, sou um jornalista recém-formado. Me interessei muito pela sua proposta. Acredito que seja uma grande oportunidade para desenvolver uma matéria e quem sabe alavancar meu nome no jornalismo investigativo. Me passem mais detalhes sobre lugares e acontecimentos. Assim posso já começar a esboçar algo. Fico no aguardo. Obrigada, Roberto R. É algum tipo de brincadeira? Eu também não tô achando engraçado. Alguém vai sair dessa porta. Dá isso aí. Você vai morrer. Fico feliz que você tenha me mostrado interesse em contar essa história. Acho melhor conversar nos telefones, assim posso te passar todas as informações. Meu número é tato... Nossa, que número complicado. Liga pra ela. 5, 5. Noque númerozão. Não, eu vou anotar. Não, eu vou anotar, né? Porque você acha que o balébato isso aqui tá chegando no telefone? Pera aí. A anotação adicionada. Será que o jogo salva automaticamente? A gente tá aqui de otária? Ela passou o número errado. Não atendeu? Não existe. Eu não consigo ligar no telefone ali, ó. Ou seja, eu também anotei de babaca. Tá fazendo agir de trouxa. Acho bom a gente tentar achar uma chave ou coisa assim pra abrir o banheiro. Porque a pessoa... Não, você quer abrir o banheiro? Eu nunca quero abrir o banheiro, não. Acho que a pessoa tá presa. O problema é dela, ninguém mandou. A noite eterna. As coisas que tem no quarto do mundo também não quer ser perseguido por espírito como? Me explica. Mas será que é o quarto dele? Porque eu não entendi que é dele. Deixa eu ver. Relógio de bolso. Peguei. Pode ser útil, né? Pra saber as olhos. Não é o banheiro. É o guarda-roupa. É o guarda-roupa. Eu vou som daqui. A gente vai ter que abrir esse armário. Não vai ter solução. Complicou. Outro cofre. Ah, meu filho, mas aí fica difícil. Eu acho que a gente vai... Pergunta pra ele, ele deve saber. É o guarda-roupa. É o guarda-roupa. Espera aí. Esse cagaço eu vou levar por último. Não vou levar agora, não. Esse cagaço eu vou levar depois só. Muitas roupas. Quando você for abrir, eu vou só... Ai, meu Deus. Esse despertador, Jesus Cristo. Imagina, quase na hora que a gente tá vindo o negócio. Imagina, a gente abrir a porta, toca o despertador e eu ia morrer. Meu Deus. Eu ia infartar. Tá, eu vou abrir. Tem alguma coisa em cima? Vai, Flávia, eu tô ficando nervosa. Vou abrir. Até liguei. Ainda bem. Não era o armário. Não era o armário. Não é o armário. Ai, meu Deus. Ué, mas não tem saída nesse quarto, não? Então, tem a porta aqui, não. Só faltava isso mesmo. Tá trincada no caso, né? Só faltava isso mesmo. Tá, a gente tem aqui um cofre, que são muitos dígitos. A gente tem aqui essa mala. 9-1-1, socorro. Não abre. Esse jogo, ele lembra um pouco The Beast Inside também. Esse eu nunca joguei. É bem bom. É assim? É. Não. Não tem nada aí que abriria. É, esse é o problema. Ah. Tem número aí. Tem 7. 7-4. 7-7-4. 7-7-4? 7-7-4. Ou 4-7-7? Pode ser. Peraí, o primeiro 7, 7, 4. Para de bater na porta. 7-7-4. Conseguimos, temos uma chave. Essa chave a gente usa onde? No banheiro ou na saída? Ah, no banheiro. Você tá louca pra ir no banheiro, né? Eu acho que é, porque tem um negócio aí pra combinar. Não. Não. Não tem ninguém. Não, não é possível. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tinha alguém. Vou virar, vai ter alguém. Quer ver? Essas pegadas no chão não estão andando, não. O que é isso? Importante lembrar. Uma câmera fotográfica, uma lente, seis camisetas, quatro calças, cinco ecas, seis pares de meia, um tênis, sem do cofre. Sem do cofre, pronto. 26, 8, 20. Encontrar a Stephanie no sábado. Ele tá achando que vai sobreviver até sábado. Vai, sim, vai sim. Encontrar a Stephanie. Vai dar não. 26, 8. Vai sair o capirudo aqui de dentro. Uma 5D. Rico ele. Tá, cadê a lente? Isso aqui é seu corpo. A engraçada vai mandar montar lente e aí vai ficar escura e eu vou ter que ficar tirando foto pra ver as coisas. Tá, pronto. Eu conheço esses negócios de terror. É, só o que me faltava. Eu conheço. Aumentei mais, Anitta. Pra tudo que eu precisava. Obrigada. Tem que achar a lente, as cuecas. A lente. Por que que eu lixo no banheiro? A lente no banheiro. Confundiu, né? Com o creme de barbear. É, guardou ali. Eu vou montar a câmera. Não tem a câmera. Legal. Separativar. Ah, pronto. Visão noturna. Fica lindo, né? Eu tenho 14% de bateria. Ou seja, eu vou ter que achar umas baterias aí. Vamos botar uma visão noturna nessa banheira? Que louco. Eu acho que tem que conectar a câmera lá naquela tomada, então, né? Que que é isso? Você tá na câmera? Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu fiquei louco. Do nada. Que que é isso? Do nada, eu fiquei louco. Meu Deus. Como assim do nada, velho? Do nada. Do nada. Vai, te pareça com a minha cara. Que que é isso? O que que tá acontecendo? Não sei, eu não tô controlando. Mas que porra é essa? Eu também não sei, meu filho. Fechou a porta. Ah, a gente tá preso também. Que que é isso? Que que é isso, velho? É uma criança? Em demônio, é alguém assim. Ai, tô arrepiada. Meu Deus do céu, velho. Tem uma pessoa ali, ó. Levantou. Eu sou louca, eu acho. Isso aqui é um hospício? Não, não é possível. Tem pegada, foi embora. Mas é nossa, eu acho. Não, saiu ali agora, não? Sei lá. Mano. Agora começou. Agora não, porque agora não tinha começado. Agora começou. Não tinha começado até então, acabou de começar. Fala, galera, sejam bem-vindos. É, vamos mudar e botar o vídeo pra cá. Que que é isso? Apareceu um negócio aqui, ó. Não tinha isso aqui antes, não? Tinha. Tinha? Tinha, eu vi. Será que esse sangue não significa que você tá machucada? Não? Acho que você precisa usar um... Ah, pronto. Então, mas eu não... Ah... Você não tá machucada. Stonks. Não mudou muita coisa no caso, né? Não mudou muito. É, quando você precisar, você vai precisar. Menina de 6 anos, você falou, cara, a criança é uma criança. Da banheira lá. Cidade é palco de um crime revoltante. Mãe mata a própria filha durante a última noite de sexta-feira. Criança na louca de cozinha. A polícia acredita que a mãe tentaria enganar os autorizados, fazendo acreditar que foi um vazamento. Mas, por isso, tem evidências que foi um ato proposital. Meu Deus. Olha, que maldita. Por isso que era a Gaza, aquilo? Por isso que tá ficando meio doida? Olha a mãozinha ali. Queira. Ixi, tem que ter uma chave. Ah, tá aqui, ó. Não, mas aqui é do quarto. 608. É, mas vou tentar usar aqui, né, rapaz? Fica com essa chave. Quarto 608. Hum, hotel Santa de Infina. 13 ilhas Santa Catarina Brasil. É no Brasil. Sabia, não? Ah, pronto. Pra melhorar as minhas coisas. Tá, vamos ver. Aí, olha, isso aqui não deu nada pra mim. A gente tá, ó, do 608 eu passo pro 606. De um quarto dá pra ir pra outro. Não sei. É a dica, linda. Qual que é esse? 311. Tudo ruim? Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Tá cheio de sangue. Por que que tá cheio de sangue? Não tô de novo, tá tudo cagado assim. Opa, tudo bem? Estamos chegando pras H8. 6721. H8, 6721. O armário arranja ainda. Achamos bateria. Boa. Ah, a câmera é a pilha. Primeira câmera profissional que eu vejo que é a pilha. Diferente. Aí vai ver no N. É? Era, era. Ia ser esquisito, não fosse? Tem alguma coisa ali. Tem uma mãozinha de sangue ali. 6721. Você decora isso que eu sou péssima de decorar as coisas. 6721. Já esqueceu, né? H8, 6721. Ah, ó. Revista Arte Plena. Arte Plena. Plena toião dessa desgraça aqui. Uma caixa de frágil. Não consigo abrir? Parece que tá cara essa caixa aí, né? É, então. Pegue meus paradagos aqui. Aí. É que não vai abrir, com certeza. Eu vou passar pelo gás? É isso mesmo? Vai explodir! Acho que... Eu não sei. É isso mesmo. Esse aqui é qual? Espera aí. Esse aqui. Esse aqui mesmo. Vai. Esse daí dá pra ir pra outro, né? Não. Não. Meu Deus, eu não vou ficar nessa visão noturna, nem a pau. Amei de ser... Só tem esses livros esquisitos do igual. Que não serve pra nada, também. Eu podia ter uma lanterna, né? Vai de uma câmera, né? Porque eu não tô chegando porcaria nenhuma. Feche a minha chave. Para quem chegar aqui, deixar a chave da porta do quarto 606 dentro da gaveta no fim do corredor, perto da janela. É possível alcançar as escadas saindo por este quarto. Deixei a chave da gaveta. Dentro delas existem caixas com senha, mas não sei abri-las. Essas criaturas não possuem muita força. Não acredito que consigam derrubar uma porta. Não possuem um raciocínio lógico aparente. Por isso, deixei a chave das quartas daquela gaveta, para que eu não consiga de forma agulosá-la. Tá. Mais escuro, né? Tem que abrir lá, né? Aquele armáriozinho. Meu Deus do céu! Tem uma criança ali! Então, eu fugi. Mas aí ela tá me machucando. Ela tá ali de novo? É a radiação, né? Radiação? Ela vazou. Criança de Chernobyl. Criança vazou, criança. Eu achei que ela ia ficar ali, porque ela não podia passar por ali de novo. Mas ela foi embora. Meu Deus do céu! Não é apenas uma câmera. É o quê? Talvez com a câmera você consiga ver além. Ou quando vê a criança, eu dou a câmera na cara dela. Pode ser uma arma também. Pode ser uma arma? Contra crianças radioativas. Pode ser. Pode ser. Tá, mais bateria. Enquanto estivermos presos nesse hotel, algumas coisas são de extrema importância. E eu descobri isso da pior maneira. Dentre as mais importantes estão as pilhas. Pilhas podem ser combinadas com equipamentos eletrônicos que sejam compatíveis. As pilhas têm pouca carga, mas podem ser usadas mais do que uma vez. Fazendo com que a carga do aparelho fique maior e o que faça a duração de funcionamento ser maior também. Por isso, sempre que você quiser que seu aparelho tenha uma porcentagem maior de carga, você pode combinar. Entendi. Aqui. E aqui tem uma caixa. Essa caixa não consegue pegar. Acho que ela não é útil, não. Ah, não consegue pegar. Eu achei que ia virar aeta criança ali. Eu consigo me ver, isso é horrível. Como é que... Muito bem, eu estou segurando a câmera como. Essas minhas duas mãos estão aqui. Opa! Com licença. Criança. Como é que... Ai, Rafaelle! Que susto! Trolei! Eu achei que era um jogo... Rafaelle! A gente está jogando o jogo aqui, o Rafaelle está no Discord com a gente, escutando tudo, gente. E ele falou, a gente achou que era um jogo, desgraça, a gente está falando que é um jogo. Que susto! Meu Deus, eu tinha certeza, oi estou aqui. Eu falei, o quê? Credo! Nossa, eu ia importar. É o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer com que a Rafaelle quase desmatou do coração e vamos encerrar por aqui. Se vocês quiserem mais gameplay de fobia aqui no canal, que a gente continue, não esqueçam de deixar muito like aqui, tá? Obrigada, Rafaelle, pelo susto! Rafaelle, eu estou falando tudo errado, estou falando tudo errado, Rafaelle, meu Deus do céu, meus campanos, gente, um beijo para vocês, até a próxima, tchau!